A Zeca Bike, aqui olha, tem bike de montão nacional importada, são várias lojas em São Paulo, essa que eu tô gravando é em Moema, então de vez em quando, passa avião. Então quando passa avião a gente para de falar e você continua assistindo, não muda de canal não, tá? Tudo bom, Marcelo? Tudo já é. Promoção especial na linha de bikes, você quer ver só uma coisa, olha, essa daqui é montada por vocês, é isso? Pela Zeca? Isso, a gente fabrica o quadro e importa os componentes, seria o pneu e câmera importado, o câmbio importado, tem 18 machos no câmbio, tá? 18 machos. E um quadro de aço carbono. E num preço acessível, quanto é que você tá fazendo? 49,990. 49,990, tá? 49,990, nesse domingo eles vão estar abertos. Como eu disse, eles trabalham, vem pra cá, Marcelo, com a linha de bikes importadas, essa aqui, por exemplo, é um lançamento, a GT, né? Isso. É uma das mais vendidas nos Estados Unidos. Meu lindo, quantas marchas tem? 21 marchas com sistema Rapid Fire. Nossa, Rapid Fire? Nossa, parece videogame o negócio aqui, é chique, é invocado, a vidro bolha tá lá, larga, essa aqui também é GT, né? GT. Quais importadas? Você trabalha com Bianchi, que eu vi, né? Giant, Suziko e Peone. Nós estamos com um preço especial em todas as importadas, tá? Mesmo na importada, você faz um preço especial. Quer ver? Não sei se dá pra chegar aqui, olha. Quero mostrar, Marcelo, deixa aí, passa pra cá. Aqui, ó, também a parte de acessórios, tá? Uma promoção especial em Transbike, que você tá me dizendo, né? Você tem, então, tudo pra sua bike, você encontra aqui na Zeca Bike, além das bikes, é claro. Venha correndo pra conferir nesse domingo. Eles estão aqui pra te atender das nove e meia da manhã até as duas da tarde. Avenida dos Maracatins, 1592 Moema. Professor Francisco Morato, 1234 Morumbi. Rua Penha de França, número 740 na Penha. Santo André, na Dom Pedro II, 1254. E o telefone é o 533-9656. Quem foi? É a Alameda dos Maracatins? Então tá congido, a Alameda dos Maracatins. Não perca.